Agora falando em São João, com o compromisso de enaltecer e valorizar a cultura e as tradições brasileiras, a Record vai transmitir pelo segundo ano consecutivo um dos maiores eventos regionais do Brasil. Isso mesmo, São João do Nordeste. Rico em gastronomia, música e costumes, será mostrado em diversos conteúdos através das 10 afiliadas da emissora na região. E aí culminando com uma grande transmissão mega especial, direto de um dos maiores festejos. Isso mesmo, uma das maiores expressões culturais do nosso país chegará aos lares de todos os nordestinos já no início do mês. A gente já vai começar com aquela alegria, viu? Todos os estados farão parte dessa grande festa, exibindo aí durante os três primeiros finais de semana de junho, Lâmia Maia e Aduílio Mendes, programas que são especiais e que trarão muito forró, culinária típica, danças e animação. Além de reportagens especiais mostrando tudo o que há de mais único nas festividades de cada canto no Nordeste. Atrações como Alcimar Monteiro, Jorge de Altinho e os três do Nordeste são figuras carimbadas da música tradicional junina e que prometem agitar os telespectadores. E não é só isso não, tem muito mais, viu? Diretamente do Parque do Povo, local histórico aí, emblemático da tradição junina de Campina Grande, a minha terra, o programa São João do Nordeste é na Record, será transmitido ainda pelo Play Plus, que é o serviço de streaming da Record, né? E o projeto, que é mais bacana de tudo isso, será apresentado pelos âncoras que são aqui da nossa casa. Os jornalistas da TV Correio, Linda Carvalho e Serginho Montenegro. Então pronto, já coloca aí na agenda que São João é na Record. São João é na Record Nordeste. Eita!